No local, lixos são despejados, o mato cresce e já ocupa bastante espaço. Andar por aqui também está cada vez mais difícil, é que as calçadas estão rachadas em diversas partes. Sem acessibilidade, a movimentação é baixa. Seu Edmilson costuma frequentar o local, mas lamenta toda essa situação. Essa situação está terrível, está muito ruim e está deixando o turista sem apreciar aqui a Ponta da Areia. Assim como seu Edmilson, Dona Zélia também costuma admirar o pôr do sol, uma atividade que vem sendo deixada de lado por conta dos problemas da praça. Era pra estar muito bonito, né? Esse local está assim, abandonado, num descaso, né? A vara de interesses difusos e coletivos já acionou o município para restabelecer o espaço público. Além da falta de manutenção, a justiça alegou que falta ordem para o comércio informal, uma situação que fica ainda mais complicada durante o fim de semana. O município ainda estava sujeito a pagar mil reais por dia em multa, caso não cumprisse a determinação. Mas apesar de todos os problemas, a prefeitura recorreu. Agora o caso aguarda a decisão do Tribunal de Justiça para que os problemas possam ser solucionados. O município recorreu, é um direito do município quando entende que a decisão, a sentença não é justa quanto a ele, recorre. E vai ao tribunal que reaprecia o assunto. Esse processo está no Tribunal de Justiça para reavaliar se mantém ou não a sentença aqui da vara de interesses difusos desde início de 2016. E vai ao tribunal de Justiça para reavaliar se mantém ou não a sentença aqui da vara de interesses difusos.